Olá, da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal, e hoje eu vou te mostrar como fazer para achar a sua central de senhas do aplicativo do Banco do Brasil. Isso mesmo, o Banco do Brasil, ele atualizou o aplicativo. Ficou bem mais dinâmico, bem mais prático, mas muitas pessoas não estão achando a central de senhas. Para que serve essa central de senhas? Lá você consegue alterar, desbloquear, enfim, todas as senhas que tem no Banco do Brasil. Como por exemplo, aqui as senhas que eles já estão te dizendo, as senhas de 8 dígitos, você vai conseguir desbloquear ali. A senha de 8, a senha de 6 dígitos e outra senha também de acesso, que é a senha de letras que você consegue gerar ali. Eu vou te mostrar no aplicativo agora, vou pegar aqui a minha telinha, meu celular, e eu vou habilitar aí para vocês verem. Aí, viu só? Opa, desse lado. Aqui está a telinha do meu celular. Viu só? Aqui já é o aplicativo atualizado. Onde a gente vai achar a central de senhas? Pega o seu dedo, ó, e segura na tela e arrasta para cima. Olha lá. Onde que eu estou vendo ali? Recuperar senha. Está aqui agora a parte da central de senhas do Banco do Brasil. A gente consegue mexer na de 8, na de 6 e na senha de letras, que é o código de acesso. Então, aqui é só a gente alterar e fazer o que a gente quiser. Vários vídeos eu já fiz no Banco do Brasil, te mostrando, através desses procedimentos, como eu fazer. Então, aqui está a central de senhas, caso você tenha alguma dúvida, agora você já sabe como achar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, vou te pedir a gentileza para deixar o teu likezinho, se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento da atualiza. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui da atualiza. Valeu! Tchau! Tchau!